Olá torcida alvinegra! Sejam todos bem-vindos. Quer ficar por dentro das notícias do Glorioso? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Site, Internacional encaminha a ida de Cuesta para o Botafogo após anunciar zagueiro do Shakhtar. O Internacional anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Vitão, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Segundo o site, gol.com a chegada de um novo defensor facilita a saída de Vitor Cuesta para o Botafogo. De acordo com a reportagem, a direção colorada aceitou emprestar o argentino para o Glorioso, desde que o fogão arque com 100% dos salários. Algo na casa dos 450 mil reais mensais, segundo informações veiculadas na imprensa. A diretoria alvinegra já teria sinalizado que topa pagar a integralidade dos vencimentos de Cuesta. O argentino perdeu o status de titular no Inter e chegaria ao Botafogo, por empréstimo até o fim da temporada. CEO do Botafogo anuncia programação especial para a torcida no Newton Santos contra o Corinthians, vai pegar fogo. Jorge Braga, CEO do Botafogo, vibrou com o fato de todos os ingressos terem sido vendidos para o jogo contra o Corinthians domingo no estádio Newton Santos, e anunciou uma programação especial para estimular os torcedores a chegarem cedo e evitar filas e problemas no acesso. Em sua conta no Instagram, o dirigente alvinegro revelou ter aumentado o efetivo de orientadores de público e segurança, além de ter antecipado o horário do início da operação. Haverá ainda iniciativas para as crianças, como pintura facial, e muita festa nas arquibancadas com direito até a telão interativo. E aí galera, o que vocês acham dessas notícias? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo, e digam de qual cidade você torce pelo nosso alvinegro. Deixe aquele like, e até o próximo vídeo.